Olá amigos e amigas de Santo Antônio, aqui quem fala com vocês é o deputado Zé Witt. Gostaria mais uma vez de pedir o seu voto de confiança a um grande prefeito, a um amigo, a um irmão que eu tenho, que é o Frederico. Há quatro anos atrás, ele colocou o seu nome à disposição e obteve uma grande votação em Santo Antônio. Mas ele retribuiu trabalhando muito, levou muitos benefícios, trabalhando juntos para que os benefícios chegassem a Santo Antônio. Santo Antônio teve uma história antes do Frederico e uma história após o Frederico. Por isso eu peço mais uma vez a você que mora na cidade de Santo Antônio, vamos dar esse voto de confiança mais uma vez ao Frederico. Eu estarei aqui na Assembleia Legislativa como presidente nos próximos dois anos para ajudar o Frederico ainda mais a levar os benefícios que Santo Antônio precisa. Tenha mais absoluta convicção, pela proximidade da Lívia, do Frederico com o governador, todos os benefícios chegarão com mais facilidade. Claro, os momentos difíceis vieram também, por isso muitas coisas não puderam ser feitas e realizadas. Mas agora os momentos difíceis e duros passaram. Eu tenho a mais absoluta certeza que muitos benefícios virão nesses próximos dois anos. Confiem no Frederico, confiem na Lívia, confiem na população de Santo Antônio para que tenhamos mais uma vez um grande prefeito. Vote 45, vote Frederico.